Consciente, nem sei que eu tenho problema, não dá pra vender nada pra esse cara. Depois é consciente do problema, depois é consciente da solução, depois é consciente do produto, eu sei qual é o produto que eu quero, dentre todas as soluções eu sei que é esse o produto, e depois é o cara que a gente chama de totalmente consciente, que é, que comprou de você. É o teu cliente que vai ser o cliente de primeira compra e que vai ser o recorrente, porque ele comprou de você. Então agora, você tem os níveis de consciência. Cada nível de consciência aqui gera um público diferente. Livre de consciência é um negócio muito etéreo. Vamos tangibilizar isso aqui agora. Imagina o seguinte, imagina que eu tenha um público, que é o público que nunca ouviu falar de você, ele nunca ouviu falar de você. Eu chamo ele de quê? Desconhecido. Então, ele tá aqui embaixo, então ele é o público desconhecido. Ele nunca ouviu falar de você, você também não sabe quem ele é, ele é um desconhecido. Esse desconhecido é muito difícil de comprar de você. Por quê? O esforço é muito alto. Esse bobear, ele nem sabe que tem um problema. Só que aí ele te descobre. Quando ele descobre você, ele pode te descobrir numa mídia social, por exemplo, ele se transforma de desconhecido em um seguidor. Ele agora, ele descobriu você na mídia social. Eu falo, nossa, olha só, tem um cara aqui. Só que depois de seguidor, ele pode virar um lead. Ele pode virar um lead. Quer dizer, agora ele deixou o contato dele com você. Depois disso, você transforma ele em um quase cliente. Você tenta vender algo pra ele. Agora, ele está quase comprando. Você está tentando vender algo pra ele. De quase cliente, ele tem duas opções. Ou ele se transforma em um cliente de primeira compra. Um cliente de primeira compra. Ou ele se transforma em um não cliente. Ele sai aqui e vai pra não cliente. Ou seja, ele não comprou de você. O cliente de primeira compra, ele pode indicar pessoas pra você. Então, ele pode indicar pessoas, indicar outras pessoas pra você. E aí você passa a ter o cliente, o público que é indicado. Pessoas que foram indicadas pra você. Só que o cliente de primeira compra, ele pode continuar comprando de você. E aí ele se transforma em um cliente recorrente. Ele continua comprando de você. E o cliente recorrente também pode indicar cliente pra você. E também pode indicar cliente. E se você esquece desse cara, você não tem relacionamento com ele, ele se transforma num ex-cliente. Você esqueceu dele, ele acabou. Você esqueceu dele. Vamos numerar os públicos aqui pra ficar mais fácil da gente chamar um a um. Esse aqui é o público 1. Não necessariamente é o primeiro público que você vai trabalhar. Mas aí eu vou chamar de 1 aqui. Aqui eu tenho o público 2. Esse aqui é mais o nível de consciência. Depois aqui o público 3. Eu tenho um pouquinho mais do que o lead é o indicado. Mas é só um pouquinho, não é muito não. Ele é um pouquinho mais do que o lead. É alguém que fala, eu quero saber mais. Depois eu tenho o quase cliente. O quase cliente pode se transformar em um cliente de primeira compra. Ou pode se transformar em um não cliente. Depois disso eu tenho o cliente recorrente. E depois disso eu tenho o não cliente. Então, só vou botar os números aqui pra ficar mais fácil. Qual é o seu objetivo? É você transformar um desconhecido num cliente recorrente que indica clientes pra você. Esse é o seu objetivo. Você não pode fazer esse cara nem sair dessa linha que é do não cliente e nem entrar no tracejado que é o ex-cliente. Então você, eu vou repetir. O teu objetivo aqui que você vai aprender, está aprendendo, é transformar um desconhecido num cliente recorrente que indica outros clientes pra você. E aí tem várias etapas pra você fazer isso. O que você não pode é deixar que ele saia da linha pra se tornar um não cliente e nem entre no tracejado pra assumir no tempo e se transformar num ex-cliente. Esse é o teu objetivo. Esse é o conceito muito poderoso. Os nove públicos. Agora, além disso, tem o seguinte. Quando a gente fala de nove públicos, eu disse que nove públicos significa nível de consciência do consumidor. O desconhecido, ele é inconsciente. Eu não tenho a mínima ideia de quem você é. O seguidor já tem um nível de consciência um pouquinho maior. O lead já pediu algum contato. Ele já deixou o contato contigo. O nível de consciência aumentou. O quase cliente... O indicado vem daqui, né? Vem do cliente de primeira cor. O quase cliente já tem um nível de consciência bem maior. Por quê? Porque ele já está perguntando. Quanto que é? Como é que funciona? Entrega na minha casa? Funciona pra mim? Aqui você mata objeções. Se ele se transforma em não cliente... Opa! Aconteceu alguma coisa aqui. Você tem que perguntar pra ele por que ele não comprou. A gente vai ver isso logo na sequência. Por que você não comprou de mim? Se ele se transforma num cliente de primeira compra, você vai perguntar. Por que você comprou de mim? Porque aí você vai reforçar o que a gente chama de... Aqui é o caminho do sim. Aqui é o caminho do não. Você tem que enfraquecer o caminho do não e reforçar o caminho do sim. Então, que é o caminho que torna o cara um não cliente. E aqui é o caminho que torna o cara um cliente. Então você vai ter um cliente. Esse cara aqui, ele está totalmente consciente. O cliente de primeira compra. Por que ele está totalmente consciente? Porque ele tem uma... Ele já comprou o teu produto. Ele já sabe quem é você, que você entrega. Daí, já que ele está consciente, você faz o quê? Vende de novo pra ele. É mais fácil vender pra um cliente de primeira compra do que pra um quase cliente. Porque esse cara aqui, ele já sabe. E é mais fácil vender pra um cliente de recorrência do que pra um cliente de primeira compra. Nível de consciência que é maior ainda. Ele já comprou várias vezes de você. Mas se você esquecer dele, ele se torna ex-cliente. E aí é como se ele virasse desconhecido praticamente, de novo. Isso daqui é um mapa da riqueza e da prosperidade. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.